Música Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. Um incêndio destruiu uma casa na aparecida Zona Sul de Manaus. Três pessoas ficaram feridas. O fogo começou durante a madrugada. Um casal e a filha de 31 anos estavam na casa. Eles dormiam quando a fumaça se espalhou. A filha teria percebido um incêndio chamado Corpo de Bombeiros. Ela e os pais ficaram feridos e foram socorridos pelo SAMU. Durante toda a manhã, o Corpo de Bombeiros trabalhou no rescaldo. Mais de 40 mil litros de água foram usados na ação. O incêndio foi muito grande. O metôo em cima a parede. O fogo, que teria começado em um quarto, atingiu toda a casa. Na parte de baixo, dois carros acabaram destruídos pelas chamas. Mas tudo que era de madeira foi consumido. Existiam veículos lá dentro que também foram atingidos pelas chamas. Então, fica numa situação de risco. Vai ser... o local foi isolado, foi entregue ao proprietário. Ele vai ter que reconstruir toda essa parte. O Corpo de Bombeiros avaliou o local e a casa corre risco de desabar. O Tribunal Superior Eleitoral confirmou que as eleições municipais do ano que vem vão ser feitas com urnas eletrônicas e não mais cédulas de papel. Uma revisão foi feita no orçamento e a nova receita do governo vai permitir votação por meio eletrônico. A aquisição das urnas custa cerca de 200 milhões de reais e havia sido suspensa devido ao baixo orçamento. Estudantes de 9 a 16 anos desenvolveram robôs para uma competição que começou hoje aqui na capital. Eles disputam uma vaga na etapa nacional no próximo ano em Brasília. Esses robôs de Lego fazem a cabeça desses alunos entre 9 e 16 anos. Apesar de novos, eles apresentam um trabalho de qualidade. O objetivo é cumprir missões nestas mesas, como coletar lixo e jogar no lugar adequado. Além do robô, os alunos trouxeram para a competição um projeto sustentável. Este aqui propõe a criação de tatames a partir de lascas de pneus. Porque esse tatame não só vai tirar esse pneu de uma vida inútil, jogado no quintal, proliferando doenças e sujando tudo, como também vai servir para incentivar o esporte e lazer. Já este outro grupo de alunos veio de Rondônia e trouxe inovação, uma sacola que dissolve na água. Essas sacolas plásticas vão parar em rios, mares e vão ser confundidas como alimento por muitos animais, como a tartaruga marinha ou o golfinho. Aí pensando nisso, a nossa equipe desenvolveu a sacola de interletário hidrossolúvel. É uma sacola que vai dissolver em água em questão de segundos. Ela entrou em contato até começar a dissolver. Ao todo, 400 estudantes participam da etapa regional de robótica. Eles são de 40 escolas diferentes de três estados. O objetivo deles é convencer os juízes de que merecem uma vaga no torneio nacional, que será realizado em março do ano que vem, em Brasília. Nossa expectativa é conseguir mais uma vez uma vaga para a etapa nacional. A gente já conseguiu na última temporada. E esse ano a gente veio com um robô totalmente mais complexo e melhor do que na última temporada. E a gente espera uma vaga. Além da competição ser uma disputa saudável para os alunos, a briga para apresentar um produto de qualidade também contribui para os participantes. Mostrar que a ciência e a tecnologia estão acessíveis já na idade que eles estão, que é de 9 a 16 anos. Assim a gente consegue ter alguns futuros engenheiros, cientistas aí. A etapa regional acaba amanhã. As sete primeiras equipes disputarão a competição em Brasília. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo.